E aí E aí A rala aí rapaz Vamos gravar um videozinho novo hoje Tá ventando pra caralho Tá querendo chover de novo igual aquele dia Tô gravando hoje com um angolo no capacete Primeira pessoa Vamos descer essa escadinha mano Essa escadinha faz tempo que eu não desço Olha lá galera ó Vai chover no meio do rolê de novo mano Fazer o que? Vamos descer essa escadinha que faz tempo que eu não desço Rapaziada lembra? Dos dropzinhos Agora é a parte chata Subi Minha bike no colo mais fácil Ah minha bike é leve Perto da sua Tá louco Faz tempo que eu não desço essa escada aqui Essa senhora Nossa que diferença velho Não sei andar mais em escada não Cê é louco Caraca mano Aqui capacete bom Puta que pariu velho O bagulho fica certinho Olha os dropzão como andava aqui ó Ai Vamos andar esse terceiro dropzinho aqui Aqui Só desçoas Mano faz tempo que eu não ando aqui velho Isso aí é louco Nossa que faz tempo velho Olha um dropzinho Vamos lá 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 Tchau 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 Okay Tchau 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 Oh baby Tô subindo aquele morrinho lá, vamos ver, cuidado com a rodovinha moleque, rodovinha, subi lá em cima, subi com a minha bairro, vixi agora, fodeu, tô cansado, cansei, ó a visão, ae pou, ó a visãozão na brava que tem aqui, zica, tô, nossa, tô resfriado mano, eu canso muito fácil, escadinha, vamos dropar isso aqui, ó, esses dias, eu tava tentando pular aqui ó, eu pulei uma vez só, isso aqui que isso não tem visão, é ruim, mas dá pra tentar, vamos, pular, dropar isso aqui, mas não pra cair lá embaixo, pra cair aqui ó, é massa fi, deve ser que tem um lugar que tem um cotoco, dá uma olhada aí onde é, é assim ó, acho que é por aqui, dá uma olhada aí, é aí né, aqui não é, aí, vê se ali não tem nenhuma pedra não, ó, ali embaixo, ele pode, tá de calça fi, suave, mas vai pra cá ó, pra cá ó, é pra cá ó, é pra cá, tem nada aí não? Vamos dropar aí então? Por quê? Tá com medo? Hum, bicha, vamos ver o que dá né rapaziada, mano, tá pensando eu vim aqui, subir essa escadinha no Bunny Hope, assim ó, e dropar aí, mas sai daí mano, mas não foi muito rápido não, velho, porque eu pulei uma vez só e eu pulei errado aquela vez que eu pulei, quase cair, quase cair, é, esse lugarzinho embaçado fi, vamos tentar né, oi devagarote hein, se não, olha que nem, ó, eita velho, que louco mano, hahaha, mano, que louco velho, você não faz ideia, velho, você dropa assim e já cai na grama velho, nossa, muito louco velho, isso não faz ideia, tem uma estradinha aqui onde é ser moeno velho, como é que é, é burro demais, foi aí que cai, olha que pedreira massa velho, ó, se der uma pista assim deve ser muito massa velho, puta que pariu, deixa essa estradinha aqui, ai, 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 Então aí, rapaziada Estamos chegando ao final de um vídeo Eu gravei uns Alguns lugares em que eu andava antes Alguns lugares em que eu nunca gravei Mas isso então, rapaziada Uma meta de 1500 likes nesse vídeo Para ter mais rolê Logo, logo vai ter um vídeo em trilha de novo Que vocês pediram bastante Mas como não deu para trazer o vídeo em trilha Eu gravei um vídeo na cidade primeiro Aí logo, logo trago um vídeo em trilha Com o capacete novo, é bem melhor Ele fica bem mais justo Botei o suporzinho da GoPro aqui Ficou tops, né É isso aí, rapaziada A bikezinha como é que tá Se liga, moleque Bikezinha certinho Tá tops Isso aí então, rapaziada Like, favorito E falou Tchau 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 Tchau